Estamos de volta com o programa da Mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook faz o seguinte, compartilha, 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 compartilha pra todo mundo diz que o programa da Mira tá no ar. Ricardo, eu quero a minha música da Jamaica, minha música de Bob Marley aqui no ar, porque nós vamos falar, nós vamos falar agora de um caboclo que foi preso lá na zona leste da cidade em posse de uma arma de fogo e segundo informações ele tava ali vendendo viagem, mas ele não era de empresa de turismo não, ele vendia droga pro pessoal viajar e ficar tranquilão, de boa, de boa, de boa, pra esquecer os problemas, sabe o seguinte, não entra no racuma na tata não, meu amigo, vai lá, compra a droguinha do mal, a sementinha do inferno e começa a viajar, meu povo, quem traz essa notícia aí, minha diretora, quem traz, quem traz, a Mariana Rocha conta essa história, joga na tela. Exatamente, essa ocorrência foi lá no São José 2, bairro da zona leste da capital, a polícia recebeu denúncia de que haviam aí uns meliantes no local, armados, amedrontando a população. Ao chegarem nesse local, os policiais avistaram esses homens que realmente estavam armados, olha, um deles, até vários deles conseguiram fugir, mas um deles, vem comigo aqui, Anderson Tavares, conseguiu aí ser preso, é o Paulo Sérgio, tenente Kleber Luiz, tá aqui comigo, vai contar como é que foi essa ação. Na verdade, quando vocês chegaram, os meliantes fugiram do local, mas um deles foi preso e a partir dele a polícia espera-se chegar a esses outros homens armados que estavam amedrontando ali a população no São José 2, não é, tenente? É, mas uma ação da Força Tática recebeu denúncias já dos populares de lá do local, informando que indivíduos armados, ameaçando moradores, então a Força Tática fez o cerco e conseguiu prender em flagrante o Paulo Sérgio, e outros infratores conseguiram fugir, mas o Paulo Sérgio foi preso, foi retirado de circulação, arma de fogo, com três munições. Tenente, a população pode denunciar por meio de que número a identidade fica sob sigilo, não é isso? Pode denunciar, o nosso telefone de contato é o 9428-4400, WhatsApp, você pode fazer sua denúncia que iremos prontamente atendê-los. Ou então pode ligar também no 190, que é o telefone da polícia para fazer essas denúncias, não é isso? Exatamente. Tá certo, tenente, muito obrigada, parabéns pela ação da polícia, mais uma vez aí prendendo meliantes na zona leste da capital, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Mariana Rocha. Gesiel, coloca pra mim na tela a cara do indivíduo, olha a cara do caboclo. Foca aí agora pra mim, baixinho, foca aí pra mim. Olha a cara dele, aí eu te digo, essa é uma pergunta pra você que tá em casa, essa é uma pergunta pra Rui Mendes, é uma pergunta pra Daniel Barbosa. Olha, esse caboclo aí, ele tava viajando ou não tava viajando? Olha só, minha gente. Olha a visão, pega a visão, como diz o caboclo, pega a visão aí. Olha só a cara do camarada. Se essa foto tivesse movimento, ele ia terminar com uma gargalhada. Eu tô te dizendo, mas foi preso, tava com uma arma, com três munições intactas, ou seja, algumas ele já tinha utilizado, não sei pra quê, né? Só que uma coisa que me chamou a atenção, é que ele tá que nem um baixinho. Tá sem cinto, moço. Tá com a calça arriada lá embaixo. Colocando aí as nada, metade das nada e as pra fora. Acabou pra esse caboclo aí, foi preso, não vai mais encher o saco da população, né? Não sei o que ele tava aprontando pra lá, segundo informações, era envolvido com tráfico. Esse número que você tá vendo aí no WhatsApp, 994284400, é pra você que quiser fazer sua denúncia diretamente para o Linha Direta da Força Tática. Luiz, funciona? Funciona, meu povo. Eu fiz o programa sexta-feira com os policiais da Força Tática. No momento que você liga rapidamente o comandante que está na viatura de comando, é ele que fica em posse do celular, atende as ocorrências, né? E já desloca ali uma viatura com quatro policiais pra correr atrás das ocorrências aqui de Manaus. Tá certo? Um grande abraço pros policiais da Força Tática. Palmas aí pra eles, Ricardinho. Menos um pra encher o saco. Aí, meu povo. Você pensa que esse daí foi o único? Não. Duas irmãs entraram no clima do Bob Marley. Ricardinho, por favor. Por favor, Ricardinho, a música. Duas irmãs entraram no clima do Bob Marley. Ricardinho, por favor, a música. Aí, Ricardinho. E aí, essas duas cabocas estavam no centro de Manaus vendendo água mineral. Só que o que aconteceu, baixinho? Acabou a água mineral. Aí elas disseram, vamos reinvestir esse dinheiro da água mineral. E pegaram a droga e foram começar a vender no centro de Manaus pensando que ninguém ia dar em nada. Aí, o final dessa história, meu povo. Eu te conto agora na tela do Namira. Nós estamos no primeiro distrito integrado de polícia. E aqui estão essas duas jovens, uma com cabelo vermelho, outra com cabelo preto. São irmãs. É a Marcela Ayres Marques e a Ingrid Ayres Marques. Uma tem 28 anos e a outra tem 32 anos. Essas duas, elas trabalham vendendo água no centro da cidade. Mas nas horas vagas, olha o que é que elas vendem. Cara, olha aqui, ó. Elas rendem o pó do diabo, vendem a rapadora do cão. Tudo isso nessas mocinhas aqui. E tinha ali a pequena bacatela de 80 cru-cru. E quem flagrou essas duas em ato ilícito foi o pessoal da Cico Patrulha. Eu vou tentar conversar com elas aqui. Você já foi preso alguma vez? Nunca. É o momento de você falar. Isso aí era teu ou tu tava guardando pra alguém? Ela fica igual aquelas emas, não é só? Igual vestruz que coloca a cabeça no buraco. Essa droga era de vocês, você tava guardando pra alguém? Alguém deixou lá pra guardar? Elas não querem falar nada. Mas é o momento. O momento é esse. De falar. Posso ser que alguém tenha pedido, olha, guarda pra mim isso aqui. E às vezes a gente não sabe. Na verdade, o que é que tá guardando? Mas, o que é isso aqui, menino? Embalar o material do... É pra embalar o material? Deixa eu ver aqui o negócio, como é que é esse negócio aqui, menino? É a seda. Aqui que vem a seda, é? Tá aqui ainda, vamos abrir. Olha aí. Já vai bonitinho pra eles. Aqui, né? Já vem a seda. Tá aqui a seda, olha aí! Aqui já é a seda do produto do cão, que já é pra fazer o negócio. Não vou ensinar, não. Vamos falar aqui com o major, que... Major Macário, que tem mais detalhes a respeito da prisão dessas duas pessoas. A psicopatrulha trabalha na rapidez e surpresa na área central e, mais uma vez, obtemos um êxito aí na captura dessas refraturas. E... Na hora da abordagem foi encontrado isso aí, lá no local de trabalho delas, né? Que elas escondiam dentro da caixinha de isopor delas. Como elas só vendiam água, refrigerante e cerveja, aí o que foi observado foi uma movimentação estranha do... No local. De acordo com isso, a gente foi fazer a abordagem e foi encontrado esse material possivelmente entorpecente lá na barraquinha delas, né? As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, O Homem do Sapato Azul. Eu nem gosto de fazer essas matérias, rapaz. Gosto não, mostrar as pessoas presas. Eu queria mostrar as pessoas felizes da vida, cantando com os pássaros, né? Mas eu, infelizmente, vou ter que mostrar aí as duas irmãs do cabelo preto e do cabelo vermelho, que vão pra cadeia. As imagens de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, O Homem do Sapato Azul. Mostra de novo a droga para o programa Na Mira. Olha o dedo. Bem, obrigado aí, Vanderlei Modesto, pela reportagem. Coloca a imagem aí, Gisele, da Curupira. Coloca a imagem dela aí. Coloca a imagem dessa caboca. Qual é a situação aí, meu povo? Elas vendiam água ali no centro de Manaus. Enche a tela aí pra mim, por favor. Não me coloca no ar, não. Olha só. Elas vendiam aí droga, Ricardinho. E droga faz o cara o quê? Faz o camarada viajar. Põe a trilha sonora aí. Aí, meu povo. Tinha um bônus. Pra você que compra dois litros d'água, pra você que compra mais de três garrafas, você ganhava ali uma lembrancinha. Era bombom, meu povo? Não era bombom, não. Coloca aí, Gisele, a imagem do que era. Qual era o produto que vinha acompanhar d'água? Era esse aí, meu povo. Olha só. Que bombom gostoso, né? Bombom gostoso pra você chupar aí em pleno sol de meio-dia aqui em Manaus. Que coisa linda. Coisa maravilhosa. Aí tá aí presa a curupira e a caipora, né? Dois animais aí da nossa floresta amazônica. Agora, meu povo, a única água que elas vão vender vai ser o do copo plástico que elas vão receber dentro do presídio. É dessa maneira que as coisas acontecem aqui. E eu fico feliz com o trabalho do primeiro TIP, da primeira SICOM, né? Que são a polícia civil e militar que estão ajudando naquela região central ali de Manaus. Menos duas. Essas ainda são pequenas, não são nem gerentes de boca. Né? São os aviãozinhos. Aviãozinho. Aviõezinho. Aviãozinho? Aviãozinho? São as que vendem droga, meu povo. É isso aí. O Luiz não sabe dizer não, meu povo. Porque eu não sei, eu não sou macunheiro, não sou traficante. Não sei dar nome, não sei dar cor de nome. Hã? Pra o caboclo que trabalha com isso aí, não. Hã? Certo? E olha só, pode ir, minha diretora. Meu povo, eu vou pra um rápido break. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.